Ah, já é agora, dia 26 às 16, 4 da tarde? Manchester City e Real Madrid pela semifinal da Champions League? Ah, amigão, aí não tem o que fazer. O maior time do mundo ganha 2x1. Dois gols do Benzemago, o Benzemito, que vai ser bola de ouro dessa temporada. Pode anotar o que eu tô falando aí, viu, galera? Aí não tem o que fazer. E é isso aí, galera. Se der qualquer coisa diferente, pode me cobrar nos comentários. Se não der isso aí mesmo, ah, aí meu nome não é João, né, galera?